salve salve pessoal muito boa noite bom dia para quem está acompanhando outro horário né não sei como é que mas aqui ao vivo estamos falando boa noite né bom bem-vindos pessoal tudo bom mais uma live do DevPass mais uma noite estamos hoje aqui falando com um top não tão tech digamos assim mas para falar de inglês técnico comigo eu vou falar um pouquinho do DevPass para vocês para quem não conhece para quem quer saber mais um pouco para quem já viu também e aí depois a gente já passa para o Igor para a gente ter esse belíssimo talk com ele beleza deixa o pessoal tá chegando tá chegando no trânsito né tá sete horas ainda aí não sei como é que o pessoal tá então deixar o pessoal chegar um pouco mais mas é vou falar um pouco aqui do DevPass e como é que funciona tá antes de começar o palco até para a galera adentrando na nossa sala aí bom nem me apresentei né me chamo Vinícius sou um dos tech leads aqui também do DevPass trabalho com iOS desde 2013 um pouquinho um pouquinho um pouquinho de tempo aí já nessa caminhada sou desenvolvedor senhor aqui no mercado livre e estamos aqui para falar um pouco do do talk do do Igor que ele vai se apresentar daqui a pouco e eu vou falar aqui para vocês como é que funciona o DevPass né o que que é o DevPass o DevPass é uma plataforma onde os tech leads assim como eu outras pessoas de outras plataformas também como Android e iOS falam sobre temas compartilham conhecimentos experiências aprendizados bugs que já passaram pela vida aí e tudo isso uma prática ao vivo né então acaba que essas são as nossas devs sprints né que acontece durante duas semanas né E aí junto com durante uma hora durante todos os dias a gente tem esse encontro é onde é passado todo esse programing live coding a gente vai fazer muita PR discussão sobre PR também então é um como se fosse um manejo para vocês adentrarem nesses mundos da tecnologia tanto Android como iOS e logo menos acho que como é que a gente também eu acho que tá vindo novidade aí não vou dar tanto spoiler não mas esses esses projetos são compartilhados no open source né com github e simulando um ambiente de trabalho que a gente acaba acontecendo no dia a dia né então vocês vão ter muito desse conhecimento durante essas duas semanas é que eu acho que é super válido e quem vocês podem falar com outras pessoas que já fizeram também que vão ver que tem muito 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 benefício tudo bem temos algumas novidades e alguns descontinhos aí para o dia de hoje é hoje a gente tem 10% de desconto nas devs sprints em inglês quem quiser praticar em inglês também ah Vinícius mas eu sou do Brasil e quero treinar o inglês e as minhas skills técnicas em inglês a gente tem um também temos sprints em inglês e acabo que você consegue ter esse compartilhamento aí eu já fiz duas sprints em inglês e foi muito bacana é o Vinícius sabia falar tudo não mas foi muito legal por ter essa combinação com gente de todo mundo e também do Brasil que tava lá para treinar o inglês tudo bem e o Igor vai falar um pouco mais sobre isso hoje é bom é isso e aí deixa a palavra aí com o Igor no final volto para a gente discutir algumas perguntinhas algumas coisas tudo bom e antes e antes de você ir Vinícius você falou agora eu entendi tudo não mas você se virou isso que importa né exato exatamente boa manda ver bom tal que eu é contigo cara valeu bom boa noite a todos e todas para quem ainda não me conhece boa noite comunidade da comunidade da Vipers e todo mundo todos os outros convidados é para quem ainda não me conhece meu nome é Igor eu sou professor de inglês há 10 anos já trabalhei em várias escolas né e hoje eu sou diretor da make it simple school nós somos uma escola online a escola de inglês online nós já éramos online antes da pandemia não não somos visionários simplesmente a gente entendeu que a gente conseguia dar mais aulas se a gente tivesse aula online foi um chute no escuro deu boa então olha só a nossa escola a gente com a nossa escola a gente tem uma vivência muito grande no mundo da tecnologia tá e startups né então de uns tempos para cá a gente vem analisando e estudando os processos de entrevista de emprego inglês de devs para pessoas devs e pessoas de tec em geral né então desde que a gente ajudou o nosso primeiro aluno lá em 2019 a conseguir um emprego no Canadá é a gente vem trabalhado em ajudar as pessoas né a destravar na entrevista e né quem tem esse sonho de trabalhar fora ou ganhar em dólar aqui trabalhando aqui no Brasil também tá bem suave né a gente vem ajudando desde então né então assim que a gente vai compartilhar com todos vocês é o que a gente compilou até agora né através dos relatos dos nossos alunos e dos dados que eles nos trouxeram aqui né e claro validando com profissionais específicos de RH e tal mas não somos de RH mas aqui é o ponto é entrevista de emprego inglês tudo que nós vimos e que funciona até agora né e o que nós fazemos aqui no treinamento beleza bom a gente tem que lembrar também gente tá que principalmente se você for developer né existem as fases mais técnicas ali que você tem que fazer código resolver problemas e eu sou de humanas então com essa parte eu ainda não consigo ajudar tá mas o que diz respeito aqui né a parte inicial né a screening process geralmente aquela parte inicial da entrevista que procura saber um pouco mais sobre você e demora 30 45 minutos né isso a gente vai te ajudar e também com algumas dicas sobre falar sobre seu legado projetos importantes né nós vamos te ajudar a gente vai te dar algumas dicas ali também sobre como se referir as suas habilidades técnicas não necessariamente falando as habilidades técnicas em si tá bom o objetivo é ajudar vocês a conseguir falar sobre experiências sem se perder nos pensamentos dando a resposta que foi pedido ok então assim gente ó é bem normal tá que você se sinta você sinta nervosismo quando você tá fazendo entrevista em inglês né não é sua língua mãe né existe tanto conteúdo inglês na internet que você pode sentir perdido ou perdida né então é importante a gente dizer o inglês é importante na hora da entrevista com certeza mas mais do que isso né é se você tem a experiência necessária e se você tem um encaixe cultural com a empresa bom a nós fizemos uma pesquisa interna aqui com todos os alunos que nós conseguimos aprovar para empregos de empresas fora seja realocação ou trabalhar remoto do Brasil né a gente fez duas perguntas básicas para eles né se as perguntas que nós usávamos aqui nas práticas eram realmente usadas porque essa validação é importante para que a gente mantenha o material sempre atualizado e qual foi o comentário que a pessoa entrevistadora fez sobre seu inglês em todos os casos até agora o inglês foi elogiado mesmo aqueles alunos que tinham inglês um pouco mais rústico né e olha só a gente eu vou enfatizar bem isso aqui tá deixa eu só colocar para o lado muito bem então olha só em 98 por cento dos casos a pessoa que estava entrevistando falou you communicated well e por que que eu tô colocando isso em evidência gente quando se trata de falar inglês em situação específica como essa você tem que procurar manter a simplicidade aí como assim imagina se você tem um nível é pré intermediário ali né você se comunica mais ou menos mas você tem entrevista em inglês daqui a dois dias não adianta você pegar lá o livro de exercício de gramática e pô papapá tentar decorar as coisas e tentar aprender regra nova cara isso não vai te ajudar na verdade isso vai te sobrecarregar né então quando a gente fala que você tem que manter a simplicidade é conseguir é é tentar usar o que você tem né agora Igor do céu eu não tenho nada o que é que eu faço calma tem uma tem uma lógica por trás disso a gente consegue lidar com essa situação sem sem precisar sutar nem nada beleza agora a gente tem que se preparar né preparação é importante tudo que eu vou falar para vocês aqui vai envolver um pouco de preparação né então bom tem algumas coisas que a gente pode e deve fazer tá quando a gente está se preparando para essa essas entrevistas principalmente essa parte da screen interview que ela que é aquela primeira parte tá então assim antes da gente entrar na a parte prática de como formular as respostas algumas coisas básicas e óbvias por mais que sejam óbvias precisam ser ditas e aqui a gente vai ter muito disso tá coisas que ah é óbvio cara às vezes precisa ser dito então assim a primeira coisa que eu diria tá fazendo parte da preparação né pesquisar sobre a empresa por mais óbvia que essa dica pareça gente ela é bem importante tá seja uma empresa que entrou em contato com você ah seja uma empresa que entrou em contato com você e você não conhecia ou uma empresa que é seu alvo tá esteja por dentro do que a empresa faz até mesmo para que você possa em um futuro aparecer a oportunidade elaborar as perguntas que ajude você a entender melhor sobre a vaga a função né certificar-se que você não vai ser interrompido ou interrompida apesar de claro né é óbvio mas é subestimado apesar apesar de a tolerância em relação a isso ser maior hoje em dia por conta dos dois anos de confinamento é é muito importante que você mantenha o fluxo lembre-se tá fazendo entrevista em outra língua é para você mesmo para que você mesmo não perca o fio da meada tá tente sorrir enquanto fala nossa que dica é essa você tá pedindo para a gente ficar rindo não não é você ficar mas não é você falar hahaha dando risada né principalmente nos casos que essa parte da entrevista foi feita pelo telefone e não houver contato visual é interessante você falar com um sorriso na cara porque faz você soar um pouco mais confiante né e relaxado e isso acredite se quiser pode fazer uma diferença quando se tratando de entrevistadores de fora né não interrompa a pessoa que está entrevistando de todas as primeiras impressões que você quer passar a de que você está sem paciência é a única que não e não encher linguiça Igor como assim vocês vão ver daqui a pouco que a gente vai trabalhar em como dar uma resposta de maneira eficaz né então não encher linguiça é não falar muito 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 não chegar a uma conclusão tá e aquele tópico fantasma ali foi um erro de digitação então ignore muito bem então aqui a gente está se preparando tá gente então olha só não encher linguiça é isso que a gente vai trabalhar agora tá então quais são as perguntas mais comuns tá e aqui a gente colocou em evidência as que realmente precisam de uma resposta boa né vamos dizer assim né então assim nós temos duas perguntas ali né que podem variar em ordem ou palavras e tudo mas são basicamente essas né então talk about your experience in the position or back talk about your background e tell us about an important project you worked on então talk about your experience in the position talk about your background tá tirando claro aquele momento inicial ali de hello how are you né que às vezes dependendo da pessoa pode nem acontecer em essência essas são as perguntas principais então assim talk about your experience significa o que quanto tempo você exerce aquela função os outros lugares que já pode ter exercido ela né e falar sobre seu background é um pouco mais aprofundado né sobre sua história com a profissão quanto tempo você está no mercado como começou por onde passou porque que começou né então elas são bem simples em relação a isso tá é importante quando a gente está se preparando para responder essas perguntas principalmente essa primeira parte ali falar sobre sua experiência que você tem que você manter uma linha do tempo que faça sentido tá que é o que a gente precisa mostrar pra pessoa tá então olha só a gente vai chegar nisso aí então a gente tem que manter uma experiência manter uma linha do tempo que faz sentido ser conciso tá dar informações suficiente suficientes tá e quando a gente fala ali escrever sobre sua experiência é literalmente escrever ali tipo você pega um papel pega um momento você escreve quando faz um timeline do que você fez né então eu comecei tal tal canto comecei tal canto fiz tal coisa fiz tal coisa então escrever ajuda você a visualizar e facilita também você lembrar das coisas importantes é por isso que a gente coloca escrever como parte da preparação né então ser conciso de dar informações suficientes né o que nos leva a próxima dica que é orientar as respostas no modelo estar o que que é o modelo estar situação tarefa ação e resultado é a mesma coisa em inglês tá situation task action and result tá então próximo passo agora é o que Igor como é que a gente usa esse estar tá antes da gente aprender a usar o estar a gente tem que entender como escolher os projetos tá então assim essencial projetos que deram certo e que você teve um papel importante em fazer o projeto dar certo tem que ser um trabalho recente né e um trabalho que você usou as habilidades que estão sendo procuradas na vaga que está tentando então por que de cada um né você não quer falar primeiro primeira dica você não quer falar sobre um projeto que não deu boa a segunda você não quer passar a impressão de que você não quer passar a impressão de que o último trabalho bem sucedido que você trabalhou já faz um tempo né e a última dica ali é importante que você mostre pra pessoa que as habilidades que estão sendo procuradas você usou nessa situação e vamos engajar vamos engajar agora eu quero eu quero que vocês por gentileza a gente vai já usar essa informação eu quero que vocês as pessoas que estiveram assistindo a live escrevam faça uma listinha aí no papelzinho de vocês ou no bloco de notas faça uma lista de três projetos importantes que vocês trabalharam só coloca os nomes dos projetos já já a gente vai trabalhar nela tá e já usa essas dicas tá ao escolher já usa essas dicas para escolher tá então três três projetos importantes que vocês trabalharam beleza então olha só uma vez escolhido o projeto a gente vai orientar no star method então como que a gente orienta situação descrever a situação e dar o contexto né tarefa qual foi o seu papel na situação quais eram os seus deveres o que é e o que era esperado de você né ação o que você fez para resolver e resultado a conclusão então agora eu quero o seguinte lembra desses três projetos que eu pedi para vocês fazerem a listinha eu queria que vocês por gentileza quem estiver aqui assistindo a gente eu quero que vocês agora tirem dois minutos e eu vou realmente esperar dois minutos eu quero que vocês escolham um desses projetos dessa listinha que vocês escreveram e coloquem aqui e eu vou ajudar vocês a corrigir se tiver alguma coisa a você corrigir ah Igor eu não tenho muito inglês eu posso escrever em português? pode então eu vou dar dois minutos para vocês escreverem aqui escolhe um daqueles projetos que eu pedi da listinha lá e escreve aqui usando a situação star mas antes de vocês fazerem isso deixa eu mostrar alguns exemplos para vocês tá olha só olha esse exemplo aqui gente tell me about a time when you had to decide without the information you needed me fale sobre o momento que você teve que decidir sem ter toda a informação que você precisar olha só there was a conflict between two colleagues and both of them felt as though they were the other was lying about the situation unfortunately no one was around when the incident occurred to help validate which one of the employees was telling the truth situation aqui olha tinha um conflito entre dois colegas e os dois estavam falando que o outro estava mentindo infelizmente não tinha ninguém por perto quando o acidente aconteceu para validar qual dos dois estava sendo falando a verdade essa é a situação um deles ia ser demitido tinha que ser demitido essa é a tarefa eu decidi escutar a pessoa que estava sendo menos agressiva na maneira como contava a história essa é a ação nós acabamos descobrindo depois que a pessoa que nós nós demitimos estava realmente com a culpa esse foi o resultado calma lá não escreva ainda olha o próximo exemplo describe a time when you were under a lot of pressure at work how did you react escreva sobre o momento que você estava sob muita pressão no trabalho como você reagiu situation in my previous job as an account executive one of my co-workers quit immediately after signing the biggest client our firm had ever taken on no meu trabalho antigo como executivo de contas um dos meus colegas pediu demissão imediatamente após trazer um dos maiores clientes que a gente já tinha tido tarefa although I was already managing a full load of accounts I was assigned this new client as well I knew the stakes were high and if we lost this deal then we wouldn't hit our quarterly goal apesar de eu já estar gerenciando gerenciando várias contas me foi designado esse cliente também eu sabia que os riscos eram altos e que se a gente perdesse esse negócio nós não iríamos bater a nossa cota trimestral so I first took some measures to distress then I carefully evaluated and restructured my task list to make sure I could manage all my duties because of this I was able to make myself completely available to the client and also sacrificed some evenings and weekends to take calls until the project was delivered primeiro eu tomei algumas medidas para desestressar depois eu cuidadosamente avaliei e reestruturei minha lista de tarefas para que eu pudesse dar conta de todos os meus defeitos por conta disso eu consegui me fazer disponível o suficiente para o cliente e também sacrifiquei algumas noites e finais de semana para receber algumas ligações até o projeto ser entregue resultado The client was so impressed with my dedication they immediately signed an annual contract that netted our company 5 million o cliente ficou tão impressionado com a minha dedicação que eles imediatamente assinaram um contrato anual que trouxe para a nossa empresa uma receita de 5 milhões último exemplo e aí a gente vai fazer olha só tell me about a mistake you've made how did you handle it e fale sobre um erro que você cometeu como você lidou com ele situação situation I was working as an intern for an events company and I was responsible for ordering the floral arrangements for a private event hosted by a high profile client unfortunately I mixed up the information from another event and the flowers were delivered to the wrong venue on the other side of town eu trabalhava como estagiário e eu era responsável por fazer os pedidos de arranjo de flores para um evento privado de um cliente VIP infelizmente eu misturei as informações com outro cliente e as flores foram entregues em outro lugar do outro lado da cidade tarefa I took tasks I took this very seriously and seriously and I knew I needed to find a solution quickly as we were working on a tight deadline eu levei isso muito a sério eu sabia que eu precisava encontrar uma solução rápida como a gente tinha um tempo curta action after considering a few different ways to resolve the issue I admitted my mistake to my boss inform them of my plan and why I thought it was the best course of action I took an early lunch break drove to the other venue picked up the flowers and delivered them to the appropriate venue an hour before the event before the event depois de ver algumas soluções eu admiti meu erro para o meu chefe informei meu plano e porque que era a melhor coisa para se fazer almocei cedo dirigi para o lugar peguei as flores entreguei no outro lugar uma hora antes do evento result the client never knew about the mistake and my boss was very grateful cliente nunca soube sobre o erro e meu chefe ficou grato alright now guys over to you tell me about an important project in WorkTalk e aqui eu vou pedir uns dois minutinhos eu quero que vocês escrevam e coloquem aqui no chat coloquem aqui no chat e daí eu vou dar uma olhada com vocês enquanto isso se vocês tiverem perguntas né mandem aqui Vinícius e você qual foi o projeto importante que você trabalhou você tá no mood aí oh man sorry cara em inglês ou português sei que manda sei que manda você se sentir bem fazendo em português em português vamos falar em português o mais difícil foi ter que criar um projeto do zero eu acho então new project new project é bem é it's so hard aham mas aí você como você como você lidou com a situação tenta formular a resposta do modelo start situação ok tínhamos um problema para resolver que seria a criação de um projeto em seis meses então tínhamos que pensar em uma solução a longo e a curto prazo ok boa decidimos criar um projeto em MVP para poder termos algo palpável então decidimos criar esse projeto e ter algo para mostrar para o cliente então foi decidido dessa maneira seguimos alguns padrões e aí se desenrolou que ao longo dos seis meses conseguimos concluir depois de muitos percalços desafios mas entregamos legal legal mas o que você acha organizar a resposta assim fica melhor ou não? sim sim com certeza legal né o mais importante e é uma coisa que muita gente tem dificuldade às vezes porque é muito pode ser frustrante às vezes né você em português você fala sobre tudo que você fez daí você fala sobre o projeto tal e daí você fica pô esse projeto foi muito massa eu fiz tal coisa e daí quando você vai para outra língua existe aquela puta cara mas eu quero falar tudo isso aqui mas daí tipo você fica você pode não achar naquele momento o que você quer falar e isso pode causar uma frustração e é por isso que a gente o que a gente está falando aqui é sobre como você organiza não somente seus pensamentos mas o que você vai falar naquele momento né é bom eu acho que deixa eu ver não tivemos any takers até agora ninguém mandou bom vamos continuar aqui quem quiser continuar quem quiser mandar depois manda para a gente no e-mail e a gente ajuda vocês beleza muito bem aqui a gente tem algumas expressões úteis tá gente olha só i've worked on eu trabalhei em algum projeto né this was a challenging project because esse projeto foi desafiador porque né eu estive envolvido em eu i've been involved in i was able to eu consegui fazer tal coisa né no meu emprego antigo in my previous job eu fiz i did ok então aqui são algumas expressões simples que você pode usar quando você estiver falando sobre isso beleza então vamos seguir para a próxima parte agora gente vamos falar um pouco sobre falar sobre as habilidades técnicas tá e aqui a gente vai dar algumas dicas para vocês sobre mais uma vez vocês organizarem os pensamentos as ideias para falar sobre isso beleza olha só ponto 1 analise o seu perfil né e determine quais são as qualidades que chamam ou podem chamar mais atenção né depois disso pense de maneira mais específica como você lida com elas no dia a dia basicamente o seguinte por exemplo você é bom em problem solving resolver problemas né tenta destrinchar isso pense numa situação em que você usou seu problem solving que trouxe um bom resultado né o terceiro o terceiro ponto ali gente é muito importante talvez você não consiga se expressar tão bem sobre suas habilidades em inglês como você consegue em português isso é normal tá o que nos leva para o próximo ponto que é não tente traduzir literal uma frase de português para inglês nem inventa palavra nova tá o seu ramo com certeza tem linguagem própria se a mesma já não for em inglês então só procura estar bem familiarizado com isso para que na hora que surja a necessidade de falar sobre isso você consiga né é normal se sentir nervoso aqui e simplifique né gente acho que simplificar é chave olha o exemplo ali ó por exemplo se você quiser falar assim eu consigo fazer né tal coisa I can do né por exemplo I can deliver under pressure eu posso entregar eu posso entregar eu consigo entregar sobre pressão I can uh work with a team consegui trabalhar com team né I can communicate well eu sei eu consigo me comunicar bem né se você quiser falar assim ó eu sou bom em em I am good at né por exemplo se você quiser falar assim ó eu sou bom em resolver problemas I am good at solving problems né se você quiser falar eu sou muito bem sou muito bem não desculpa eu sou muito bom em I am very good at né eu sou muito bom em por exemplo se você quiser falar assim ó eu sou muito bom em lidar com as pessoas só um exemplo tá gente I am very good at dealing with people né se você quiser falar eu sou ótimo ou ótima em algo I am great at né então se você quiser falar assim eu sou ótimo em achar a fonte do problema né você fala I am great at finding the source of a problem ok e é bem simples ninguém mandou ali mandem por e-mail ali depois a gente responde e é isso aí gente deixa eu ver aqui o que é que nós temos olha só passamos aqui algumas dicas e expressões para vocês muito bem Vinícius você pode voltar salve salve maravilha então olha só eu queria você falou que tinha novidade aqui também e eu queria chamar você de volta para também mostrar uma novidade aqui para o pessoal tá a nossa escola meio que inspirada pela DevPass tá a gente bolou um negócio bem legal que são os English Sprints não tem nada a ver com que a DevPass a gente não é a gente não ensina ninguém a fazer nada de código o English Sprints foi qual foi qual que é a ideia né são dois cursos diferentes né por que que a gente chama de English Sprint porque eles duram três semanas mais ou menos a duração de um Sprint e a ideia aqui gente é justamente ajudar a galera nessas duas situações então assim nós temos o Developers Routine né são três semanas seis aulas né o material nosso aqui e aqui a gente traz toda a questão da rotina dos developers né ajudando eles a falar isso em inglês né então como falar em daily meetings dar feedback receber feedback dar sugestões backlog refinement tudo isso tá são rotinas de Dev em inglês só pra praticar ver situações ali que que você a pessoa talvez não esteja familiarizada ainda em inglês né então se você tá se preparando pra ir trabalhar em uma empresa de fora isso aqui ó é uma coisa bem legal e o Job Interview que é justamente o material mais aprofundado falando sobre o que a gente veio falar aqui né e é isso são os nossos sprints os english sprints que estamos aí que estamos lançando oficialmente aqui hoje com a DevPass e foi inspiração quando a gente conheceu vocês a gente pensou assim nossa que negócio legal DevPass é um negócio muito legal boa boa e a novidade é o seguinte né pra quem não sabe ainda membros DevPass todos os membros DevPass né tech leads não tech leads todo mundo né todo mundo tem desconto aqui com a nossa escola então eu nem combinei isso com Vinícius né pra falar isso não é combinado hein não sabia eu nem combinei isso com Vinícius mas aqui também principalmente nesses nesses dois cursos aqui a gente tá dando 10% de desconto então quem quiser saber um pouco mais sobre a gente vai lá no nosso site make it simple make it simple online .com.br e ou fala com a gente pelo WhatsApp a gente os meus da DevPass vão colocar o nosso contato aqui tá e é isso aí é isso aí boa perguntas não eu tenho eu tenho duas perguntas Wanda que me passaram assim que me passou em entrevistas em inglês também que já fiz durante durante esses processos e já tentei pra fora e enfim uma a primeira pergunta é seria muito mais de como você assim que eu tive muita dificuldade no caso né e como você explicar alguma coisa é que você já fez e eles falam sempre que é um projeto relevante pra você e um projeto que não deu certo então sempre assim a grande maioria das entrevistas que eu fiz é pediu as duas coisas isso exato então como me preparar pra isso assim porque o inglês vai travar olha passo número 1 tira essa primeira tira essa frase da cabeça que o inglês vai travar mas assim cara a dica que a gente sempre dá e assim pode parecer uma dica ou desculpa mas é mesmo tá escrever primeiro você tem que estar sempre preparado pra falar sobre os projetos então assim quando eu pedi pro pessoal fazer a listinha de 3 projetos lá você podia incluir esse que não deu certo tá só não pode focar muito nele né porque sim você tem que focar no que deu certo mas assim cara escreve faz uma lista vamos lá faz uma lista dos projetos que deram certo e os que não deram certo tá depois que fizer a lista escreve sobre eles vira a página e escreve sobre eles tá porque você organiza suas ideias não que você vá ler na hora tá tem gente que faz isso tá boa mas assim beleza eu fiz tal um projeto que não deu certo lá beleza porque que não deu certo né então começa no basicão eu trabalhei no projeto tal que envolvia fazer tal coisa né e usando esse modelo mesmo né é eu tinha que fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa mas eu tentei e usando o que você sabe então por exemplo i worked on project x and was related to this we had to deliver this feature né então veja eu usei delivery feature que são coisas que vocês falam até no português mesmo falando sobre né então você só precisa construir não precisa querer enfeitar não precisa achar que tem que falar coisas demais claro claro sim manter o básico aquilo que eu falei cara manter o básico até mesmo pra você não se perder nos seus pensamentos sabe sim sim o exemplo um exemplo quando eu me preparo pra um momento como esse eu escrevo uma lista de coisas que eu quero lembrar pra passar né ah ah isso é uma coisa de novo é o óbvio é o óbvio mas funciona entendeu boa boa menos é mais né exato e assim ah outra coisa velocidade a pessoa entrevistadora tem que entender você ela não tá lá medindo nossa ele fala até esse quilômetro não essa noção de que falar rápido ela ela significa fluência não existe principalmente porque assim se você é uma pessoa não nativa falar rápido não vai te ajudar né você tem que falar é falar de maneira que dá pra entender né então por exemplo isso enuncie as palavras né exato ao invés de tentar falar i work at this company i work at this company the project was this we did etc cara não pode falar tão rápido tão devagar pra ficar monótono mas pronunciar né pronunciar todas as palavras sim sim e a segunda a segunda pergunta é muitos também perguntaram pra mim é é try to explain how you make this tanana tanana seria feature e tal então como que eu poderia explicar e aí vai mais pro técniquês tá isso aí já vai um pouco mais puxado pro técnico como que vocês poderiam explicar é como você fez tal feature e aí você assim o que pega o que geralmente pega assim é falar você vai conseguir falar mas explicar explicar em português já é difícil uma coisa técnica pra você você falou que é de humanas eu te explicar uma coisa técnica aqui é difícil então explicar em inglês é mais difícil ainda então como é fazer esse manejo e de novo coisa de escrever eu fiz essa é uma boa dica é de escrever e tentar fazer passar o que eu fiz né foi passar pra minha mãe ou pra minha esposa então eu fazia isso pra ver se ela conseguia me entender em inglês porque ela sabia ela sabia um pouco de inglês então era mais ou menos isso boa como explicar isso pra uma pessoa de RH ou uma pessoa que é técnica mesmo mas em inglês cara cara assim é uma boa pergunta tá e é realmente um desafio tá e assim de novo vou aqui por escrever mas quando se trata de explicar principalmente explicar você pode enumerar você pode enumerar eu aconselho sempre a tentar escrever primeiro em inglês tá esse negócio de traduzir do português pro inglês dá meio que ruim às vezes mas beleza então enumerar primeiro primeiro que você fez primeiro eu fiz isso liga depois eu fiz isso liga depois eu fiz literalmente fazer enumerar tudo que você fez e daí falar ao invés de você querer falar o textão eu fiz isso e falar todos os detalhes simplesmente fazer a progressão de coisas que foram feitas tá é você tá dando você tá sendo conciso você tá dando a resposta que foi pedida entendeu se por acaso daí ah mas essa parte aqui dê mais detalhes aí você pode explicar um pouco mais mas tudo isso envolve a preparação se você tivesse preparado essa lista preparada e um cada entidade da lista preparado também na hora de falar vai ser moleza sim envolve uma preparação entendeu é um rolê assim se você não tá acostumado a fazer entrevista em inglês e você vai fazer uma você não pode né esperar que só Deus a gente seja seja tudo perfeito né mas isso foi uma boa coisa que você falou é nas primeiras foi muito difícil e depois eu meio que fui pegando o ritmo pra poder me preparar assim como você falou tem mock interviews então eu fui meio que me preparando pra essas entrevistas sim aí depois que eu fui tipo dando um up digamos que seja ah melhorar formação de frases melhorar o tempo verbal então foi meio que assim primeiro eu quero que me entendam depois eu quero melhorar minhas colocações em inglês então foi meio que um processo assim então foi passo a passo e aí entra muito nesse caso da preparação de escrever e não e uma coisa também não escrever em português porque traduzir nunca vai ficar igual nunca nunca você se perde o rolê é esse sabe tipo assim ah Igor mas pô meu inglês é básico cara beleza você pode até tentar né mas assim bom se você tem inglês muito muito básico fica complicado até fazer você fazer entrevista porque é provável que se a pessoa falasse hello how are you você já bate o nervo sabe responder e tal então se você tem um inglês mais básico é interessante você passe alguns meses ali praticando né e a gente trabalha muito isso aqui né tipo a gente mesmo com os nossos outros cursos aqui eu não tô querendo fazer propaganda tô só falando que quando os alunos são devs eles vêm pra cá a gente constrói o plano de aulas justamente nessa questão de tempo verbal primeiro né é pra que eles fiquem bem bons e muito desafiados e consigam se virar até mesmo com as delimires e tal então se você tem bem básico eu se você tá bem básico não sabe nada eu aconselho você dar um gás primeiro e não fazer entrevista agora porque pode ser que você se frustre e daí é pior né você fica chateado ou chateada e ai não sei o que enfim né toda aquela thread de coisa que a gente pensa quando a gente se frustra com alguma coisa agora se você já tem uma vivência um pouco mais se você se expressa um pouco e tal você quer se arriscar fazendo entrevista ok né mas faça essa preparação né essa preparação é até pra quem já tem um inglês mais avançado porque ela é importante pra todos os níveis na verdade eu não aconselho ninguém não fazer entende tipo a gente tem que se preparar pra essa situação porque eles são os recrutadores de fora eles são bem exigentes né todos são né o daqui também e tal mas a empresa de fora elas têm uma cultura diferente um pouco da cultura do Brasil e tal e tudo enfim a gente sabe disso né e uma dica até que que me ajudou também aí também pra você conseguir colocar no curso de vocês é que sejam e você falou também sejam objetivos que eu acho que muita muitos rodeios em inglês o pessoal não gosta muito não então acaba que ser objetivo eu acho que é o principal ponto aqui de se levar pra entrevista e se fazer entender assim como o Igor falou e é legal que você tá trazendo isso que você já passou cara porque por exemplo já teve situação aqui de um aluno falou assim pra mim pô teacher é fiz uma entrevista e eu me atrapalhei na resposta e o cara olhou pra mim e falou assim ok mas você não respondeu a pergunta e daí ele repetiu a pergunta daí ele ficou tipo e fica aquele climão tá ligado beleza você perdeu meu tempo entende então tem gente lá fora que faz isso assim sabe bom imagino que daqui também mas aqui o ponto é entrevistador e entrevistador de fora né então cara é importante que você seja conciso né porque senão vai ser isso você fala 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 ok mas e a pergunta isso exatamente é isso é isso ser objetivo e principalmente essas coisas de explicar o que você faz eu acho que é o principal ponto aqui pra gente trazer em vez e é se atentar muito uma coisa que me pegou também se atentar muito aos tempos verbais que eu acho que é i did i make quando usar e quando não utilizar isso o Igor tá aqui pra explicar melhor do que eu isso ele vai conseguir fazer essa explicação melhor do que eu mas esses tempos verbais são de extrema importância não com certeza principalmente o passado né cara quando você tá falando de coisas que você já fez e assim ó uma coisa que é muito importante também lembrar é sempre falar tipo usar frases úteis do tipo se você não entendeu a pergunta can you repeat please yeah i didn't understand i didn't understand i didn't understand i didn't get that e pedir pra repetir né sorry i i didn't understand can you repeat né e manter o fluxo porque gente ah mas vai parecer que eu não sei nada a ver até entre duas pessoas que são nativas ou até entre duas pessoas que são fluentes em inglês vai acontecer de alguém falar assim peraí por conta de qualquer que seja o motivo a palavra que a pessoa não conhece accent um sotaque isso né então não é não tem que se preocupar com essa questão de ah mas vai parecer que eu não sei se eu perguntar isso não a pessoa tá ali a pessoa tá entrevistando você ela tá interessada no que você tem então se comunique né enfim não adianta você ficar muito dentro da sua cabeça ah e sim e sim e sim ah fala cara fala exato e se não der certo não deu certo né vamos pra outra já uma coisa já recebi milhares de nãos para receber um sim então aham seguimos ah é isso aí bom é eu vi que não tinha nenhuma pergunta eu queria mais bater esse papo aqui com o Igor mesmo pra tirar minhas dúvidas e eu acho que tirou a dúvida de muita gente que tava encaboada aí com por falar ou não e a gente vai eu vou deixar também os links lá vai ficar os links na descrição desse vídeo aqui pra quem queira pra quem queira participar dos em sprints do do Igor e também das nossas leves de sprints em inglês pra vocês praticarem os dois tanto o mock interview quanto o technique case aí vai é isso aí de algum assunto tópico que tem e lembrando que tem 10% de desconto pô no teu e no dos dois exatamente boa vou deixar os links na descrição desse vídeo aqui que vai ficar e essa live também vai ficar gravada aí pra todo mundo e queria agradecer o Igor aí mais uma vez pô sensacional aprendi muito com algumas coisas e relembrei alguns nãos que eu recebi mas foi de extrema importância aí pra mim agradecer muito obrigado se quiser te mandar um recado final Igor obrigado a comunidade DevPaz aí ao Rodrigo ao Guiços a todo mundo quem conseguiu assistir enfim precisando da gente vai estar ali e é um prazer estar aqui de novo até a próxima gente obrigado mesmo muito obrigado pessoal e até a próxima hein valeu valeu